As pessoas têm a tendência a achar que é legal ser atleta, porque eles só veem a parte boa da coisa. Eles só veem você aparecendo na televisão, só veem você viajando, só veem a parte do glamour, assim pode se dizer. Eu sabia que ia ter que ralar pra caramba, mas eu nunca imaginei que as coisas fossem acontecer dessa maneira, sabe? Obviamente eu pensava muito estudar, pra mim a ideia sempre foi estudar, eu nunca planejei ser atleta de futebol. Música Música